Fala pessoal, beleza? Mostra aqui a mão, o pessoal vem aqui, já que você chegou aqui eu mostro, né? Pessoal, eu tô aqui com esses negócios de adesivo aqui, ó Porque essa moto, você pode ver que não tem placa É uma moto de lelão, moto de lelão, não tem placa Comprei as lâmpadas, já é duas lâmpadas que eu compro, queima Não sei o que tá acontecendo, tá queimando com o farolite aqui, ó Aí eu tive essa ideia Pra nós, eu, vocês aí, que só roda de moto de lelão Viu? Só pra quem vai embora de lelão, fazer isso aqui, ó Pra proteger a vida sua Eu já tirei até uma marcação aqui, ó Pra você ver Aí você pega aqui, ó Quando um carro vim lá Ele vim direcionado De bater aqui Ele vai acender isso aí, ó Ele vai te dar mais garantia Aí vai ter como descobrir Que tem pessoas na frente aí Você tá entendendo? Foi a questão que eu tive acender aqui, galera Porque eu vim passando muito risco já Aí o pessoal falou Eita Josué, eu passei por você ali, moço, quase que eu passei por cima do ser, rapaz Eu falei assim, você quase passou Mas não vai passar mais nunca Porque eu tava errado, galera Andando de moto de lelão Moto de lelão Sem nem uma caracterização Que indica que eu tô aqui na frente Aí, ó Quando bateu o retrovisor aqui agora Agora, uma indicação que eu vou deixar pra vocês aqui, ó Eu até já tivesse como eu colar aqui Não é, pessoal? Olha pra você ver Mostra aqui, amor Aqui, olha aqui Eu colar aqui pro galho Um aqui, o vermelho Indica, indica o lado direito E o branco é que eu não sei Ele eu vendo e ele indicava esquema, né? Não, mas Eu vou colocar ele aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Olha pra você ver A dica que eu dei pra vocês é essa aí, pessoal Então, desse jeito aí, ó Aí, ó Indicar que eu tô do lado direito aqui, ó Dando desse jeito aqui A chance De um veículo não passar por cima de você É grande Entendendo? Vocês fazem isso aí Essa dica eu tô deixando aqui Só pra nós Ó É pra nós aí Que só veve de andar de moto de lelão, viu? Pra quem anda em moto bem documentado Não tem necessidade, não Mas nós que gosta de lelão Se tem de agente do governo É bom vocês fazerem isso aqui, ó Pra vocês proteger a vida suas Aí, ó Ficou bom Agora quando o carro bater aqui, ó Tcham Aí ilumei tudo, tá vendo? Pode você ver Com a polícia que já pensa aqui Isso aqui na placa Todo mundo subiu aqui isso aqui na placa Bateu, ó A placa da moto de Josué da D20 Viu? Ah, lembrando vocês Mota de lelão não pode ter placa, viu? Mota de lelão foi feita pra fazer desmante Desmante Eu vejo um povo aí rodando com as motinhas Com as plaquinhas tudo bonitinha Belezinha Isso é errado Se as polícia pegarem Vai, ó Pra cadeia É Você está infringindo a lei O que prova que essa moto não é roubada É isso aqui, ó Mostra pra você aqui Mostra pra você aqui, mano Mostra pra você aqui O que prova que essa moto não é roubada É isso aqui, ó Vem cá, vem aqui Toda a moto Toda a moto de lelão Toda a moto de lelão, pessoal Quando ela não é roubada Quando é de lelão mesmo Ela vai ter esses números aqui, ó Um, dois, três, quatro Quatro números aí sem raspar Tá vendo? Olha aí, minha moto é esse número aí Quem quiser puxar aí E saber de quem for um dia o dono dela Tá aí Os outros estão raspados aqui Cortados Eu tive que cortar de facão Se ela tiver toda raspada É moto roubada Aí as polícia Prende você na hora Aí você está No uru do gato Da goiaba aí Você está morto Aí, ó Fiz isso aqui, ó Muito obrigado, meu filho Viu? Pela ajuda aí De nada Ó, fiz isso aqui Foi mesmo pra me proteger Proteger minha saúde Proteger minha integridade Já pensou? Um carro bate em mim de noite aí, ó Aqui, né? Bate aqui Vai refletir agora Você já sabe que tem um motor aqui na frente Isso que é importante Beleza? Mais um abraço Até o próximo vídeo Nós estamos em mim de saúde Aí, ó A plaquinha Tá ali Coloca o olho Coloca o olho Não me conta Olha aí, ficou bonito Tá vendo? Falou então, galera Se inscreve no canal Tchau, tchau